Boas pessoal, e no vídeo de hoje eu vou explicar como abrir o Photoshop no Windows XP sem o utilizar pela primeira vez, sem o executar pela primeira vez como administrador. Eu no vídeo anterior recebi críticas de que o vídeo ficou um bocado mal porque o computador não é compatível com um screen recorder. Eu pedi a um amigo meu para me transferir o OBS, mas sem sucesso porque o OBS não é compatível com este computador. E então eu vou tentar fazer o melhor que posso, vou tentar chegar a câmera mais perto possível do computador. Eu até tentei tirar o volante e tive que passar uma data precisa, olhem ali. Onde é que ele está? Está ali metido e eu agora vou aqui meter o telemóvel aqui na mesa de maneira apontada ali por a ecrã do computador. Então vocês primeiro vão ter que vir aqui atrás e meter a pen. Têm que ter o Photoshop aqui numa pen. Pronto, já está ali a pen metida. Agora vamos aqui, acho que assim já deve dar. Vamos aqui abrir o Photoshop. Ele já está a abrir. E eu vou tirar umas imagens e depois a gente vem aqui, arquivo, novo e ok. E eu vou, olha, aqui a imagem ficou um bocado mal. Vamos aqui então a imagem. Também tem imagem e vamos pôr 500, não quero nada disto, 500. Não percebo porquê ele não está a escrever. É porque eu desliguei aqui o anel look, 500. E tenho que desativar aqui estas funções todas. Não, esta última não. Não sei, esta que tenho que desativar é ali, aquela. 500. Por 500. Megapixels. E vamos por aqui, ok. Pronto, já apareceu como eu queria. Eu agora vou aqui tirar umas imagens que eu tenho no meu atrapendo. Por isso vou ter que pôr aí em pausa. Porque eu não sei se há pessoas que querem aparecer no vídeo, tá? Então vamos lá começar, continuar aqui com o vídeo. Perdão, que eu estou aqui um bocado de roubo. Por causa da constipação que vocês já perceberam no vídeo anterior. E então eu tenho aqui as imagens no ambiente de trabalho. E eu vou aqui pôr em camada, nova camada. E ok. E já apareceu aqui uma nova camada. E então vou aqui, vou minimizar isto aqui. Vou aqui pôr isto pequeno. Tem que diminuir ainda mais o tamanho. Já estão a perceber o quanto este computador está lento. E então vou aqui copiar uma imagem qualquer e vamos ver se ela realmente funciona. Desculpa aí o facto de eu estar um bocado lento. Pronto. Já apareceu aqui a imagem. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é tentar eliminar todo o resto. E deixar aqui só esta locomotiva. E então vou aqui com esta ferramenta. Não sei se vocês aí conseguem ver. Mas é esta aqui. Estou lá a apontar correto. Mas não sei só se vocês estão a ver. Se não tiverem a ver, desculpem. E vamos aqui. Eu vou aumentar aqui o tamanho da coisa. E ele está um bocado lento. E depois já vamos selecionar aqui. Vou ter que aqui apagar a imagem que eu fiz deste teste para ver se dá para fazer isto. Desculpem aqui este barrilho de fundo. Bom, como já perceberam, não dá para fazer isto. Mas dá de uma outra forma, que é aqui com a borracha. Que isto já mesmo o pente tem. Embora esta maneira seja mais difícil. Porque vocês têm que saber melhor onde é que vão apagar ou não. Mas mesmo assim este programa já é melhor do que o pente. Porque vocês conseguem ter mais camadas. Ou seja, é ótimo para fazer uma... Bom, eu acho que não vos posso dar aqui a dar uma aula inteira de Photoshop. Uma vez que a memória do telemóvel também não dá. Está completamente cheia. E a do computador também, pelo que isto está. Por isso, para eu dar aqui uma aula de Photoshop, se vocês quiserem. É só darem like no vídeo. E subscreverem-se no canal, também é importante. E deixarem aí nos comentários a dizer isso. Por isso, grande abraço. Até ao próximo vídeo.